Em Itália, uma explosão no centro de Milão provocou um ferido grave e deixou vários veículos a arder. O incidente terá começado numa carrinha que transportava botijas de gás. Pelo menos cinco viaturas e quatro motas a arder é o resultado de uma explosão violenta no centro de Milão. Em Itália, nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver os carros consumidos pelas chamas e uma grande coluna de fumo preta, visível em diferentes pontos da cidade. A causa do incidente, que começou perto das 11h30 no bairro Porto Romana, ainda está a ser investigada, mas o presidente da autarquia milanesa já descartou a possibilidade de se tratar de um ataque terrorista. O Altarca avança que há suspeitas que tenha tido origem num veículo pesado que transportava garrafas de oxigênio. O condutor terá dito aos bombeiros que o incêndio começou no motor da carrinha, ainda tentou tirar as botijas, mas sem sucesso. Os carros que estariam na mesma fila pegaram fogo de imediato, num cenário descrito pela imprensa como explosões dominó. Na sequência do incidente, apenas o condutor terá ficado ferido, no entanto, está em estado grave. As chamas não só chegaram em veículos, como afetaram também edifícios próximos. É o caso de uma escola perto daquela zona, que acabou por ter de ser evacuada, assim como uma farmácia e um prédio habitacional. O local fica próximo de uma das estações de comboio da cidade e é uma zona residencial com cerca de um milhão de habitantes. Para conter os danos, as autoridades criaram um perímetro de segurança, mas a situação já está controlada. O presidente da Ucrânia confessa que precisa de mais tempo para preparar a contra-ofensiva da primavera. Numa entrevista à BBC, Zelensky revelou que quer surpreender a Rússia. A segurança e os preparativos de Kiev para uma contra-ofensiva adecipada foram os principais temas de conversa, numa entrevista exclusiva de Volodymyr Zelensky à estação britânica BBC. O líder ucraniano optou por manter o segredo em torno dos planos que tem traçados para as próximas semanas, mas prometeu ter uma surpresa desagradável para a Rússia. Não estou preparado para comunicar consigo, para revelar quando iremos avançar, pois penso que me entende, porque até certo ponto isso prepara o inimigo. E, portanto, gostaria que fosse uma surpresa desagradável e não o contrário. Zelensky revelou, no entanto, que as tropas ucranianas precisam de mais tempo de preparação porque ainda estão à espera de equipamento militar, nomeadamente carros blindados, que alega estarem a chegar em lotes. Explica que avançar agora com um contra-ataque seria imprudente e que certamente iria sofrer muitas baixas nos batalhões. Na mesma entrevista, o presidente da Ucrânia recusou qualquer solução negociada de paz que envolva a cedência de territórios e mostrou-se confiante na vitória ucraniana antes das eleições presidenciais dos Estados Unidos, em 2024, embora tenha minimizado uma eventual mudança de Biden para Trump. Em reação às palavras de Zelensky, o chefe do grupo Wagner acusou o líder ucraniano de estar a mentir e disse que a contra-ofensiva de Kiev já está em curso e a todo o vapor. Prigodzin dá como exemplo os recentes avanços da Ucrânia em Bakhmut, que resultaram na fuga de brigadas oficiais russas e na recuperação de vários quilómetros quadrados da cidade. Um ataque à faca num orfanato da Polónia fez um morto e nove feridos. O alegado agressor foi detido em casa. Foi durante a noite que um jovem de 19 anos conseguiu invadir um orfanato na Polónia com uma faca. Entrou pela janela do quarto de uma rapariga de 16 anos e matou-a enquanto um funcionário a tentava proteger. Além disso, outras nove pessoas ficaram feridas. O alerta chegou às autoridades pouco depois das 23 horas com relatos de um massacre e múltiplos feridos. Perante a descrição, foram acionados vários recursos para o local, incluindo bombeiros, ambulâncias, helicóptero e polícia. Cinco vítimas foram transportadas para o hospital, mas não correm risco de vida. As restantes foram assistidas no local e receberam apoio psicológico. O suspeito foi detido cerca de uma hora depois, já em casa e sem mostrar qualquer resistência. As autoridades estão a investigar as causas do incidente e o jovem foi submetido a um despiste de álcool e drogas. A agência de imprensa polaca avança que a causa do crime terá sido passional e que a vítima seria a ex-namorada do agressor. Na altura do ataque, estavam 13 jovens no orfanato, mais um funcionário. Olhamos agora para outros destaques da atualidade internacional. Dezenas de pessoas ficaram feridas na sequência da queda de uma ponte pedonal nos arredores de Helsínquia, na Finlândia. De acordo com a imprensa local, a maioria das vítimas são crianças que tiveram de ser transportadas para o hospital. Os lombeiros locais adiantam que se tratou de uma queda de 5 metros de altura. As causas do incidente estão por apurar. Novos ataques israelitas mataram mais 3 palestinianos na última madrugada, incluindo o comandante da Jihad Islâmica Palestina. Desde o início dos bombardimentos, na terça-feira, já morreram 25 pessoas e 79 ficaram feridas. Egito, Catar e Nações Unidas tentam mediar uma trégua, mas até agora sem sucesso. Dois bebés foram resgatados com vida depois de terem sobrevivido três dias a boiar no lago Kivu, na República Democrática do Congo. As crianças foram encontradas a flutuar no meio dos escombros das cheias, que desde a semana passada já causaram mais de 400 mortos. Um líder comunitário revelou à BBC que a população está maravilhada com os milagres. Por esta altura, há ainda mais de 5 mil pessoas desaparecidas.